É um jogo onde, como não estamos classificados matematicamente, nós temos que levar a nossa força máxima e conseguir realmente essa classificação. Mesmo sabendo que existem possibilidades que possam nos prejudicar para frente, mas enquanto nós não conseguimos, não dá para a gente aliviar. Nós temos que estar focados nesse jogo do jeito que a gente veio até agora. Marcio, boa tarde. A gente, na semana, estava conversando com alguns atletas e foi feita uma colocação a respeito da mala branca. Na última rodada, todo mundo conversa, fala que tem, fala que não tem. Como é que é a postura do técnico, do comandante, ao saber se essa informação chegar? A gente sabe que vários times vão brigar para classificar a situação do Botafogo. Eu acho que é a mais cômoda, né? Em Piranga também é um pouco mais complicado, mas tem também briga lá embaixo contra rebaixamento. Como encarar essa situação a respeito de mala branca? Bem, eu acho que nós somos profissionais. Nós temos os nossos direitos pagos pelo nosso clube e eu acho que a nossa preocupação é com o Botafogo, né? Então nós temos que sempre se posicionar da melhor maneira possível para estar de acordo com a camisa que a gente está no momento lutando e vestindo. Então, isso aí não me preocupa não se há, né? Não vou dizer que não há também, porque... Mas se há, pelo menos, para a gente não chegou nada, não. Márcio, a gente sabe que a situação do Botafogo é um pouco mais tranquila hoje, mas eu quero saber, existe uma ansiedade e, neste momento, essa ansiedade pode atrapalhar? Olha, o que atrapalha, atrapalha, né? Todo tipo de ansiedade gera realmente um desconforto, às vezes uma desconfiança. Isso pode atrapalhar em alguma coisa, mas acho que o momento mais delicado dentro da competição nós passamos, né? Então, a gente entende que essa vitória contra o Tom Benci pode nos trazer, sim, uma confiança maior, um crescimento na equipe. E é dessa forma que a gente está pensando e encarando. Mas em relação ao jogo, você acha que vai ser um jogo mais difícil, até pela situação do adversário, um pouco mais desesperador em relação a essa questão de rebaixamento, a gente sempre falou durante o campeonato inteiro que o Botafogo tinha que se preocupar com a equipe, a forma de jogar. Mas, nesse momento, você acha que o Macaé, precisando do resultado, vai partir para cima do Botafogo, não vai ter que tomar conhecimento? E qual deve ser a postura do Botafogo nessa partida, até por conta da situação do adversário? É, possivelmente isso aconteça, né? É uma equipe que está precisando do resultado, mas, da mesma forma que ele está precisando do resultado, a gente também está, e eu não sei qual a estratégia que o treinador do Macaé vai adotar, mas, em cima de toda a sua atitude, também tem um revés, né? Então, se realmente eles se atirarem para cima, também pode ter algum revés em cima disso e trazer para ele algum prejuízo. Então, a gente não sabe o que a gente vai encarar, mas a gente está preparado para tudo. Bom, Márcio, o Guarani está na liderança e o Boa deve mesmo ficar com a segunda colocação. É claro que existe também a possibilidade do Botafogo terminar em segundo lugar, mas tudo indica que o Boa, até pelo adversário, esse tipo de coisa, deve garantir a segunda colocação. Isso quer dizer que o Botafogo deve jogar, muito provavelmente, a primeira partida no Santa Cruz e a segunda partida no Matamata fora de Ribeirão Preto. Como que você avalia isso? Você acha que existe alguma diferença com relação a jogar a primeira dentro ou fora de casa? É muito relativo isso, né? O ano passado, nós ficamos em terceiro lugar também, né? Eu estava pelo Vila e houve muita conversa em cima disso, se era bom, se era ruim. E naquele momento, todos achavam que era muito ruim, né? Porque enfrentaríamos uma equipe também de camisa, que naquele campeonato, no ano passado, era uma equipe forte, que não estava medindo esforços para conseguir a subida de divisão, que era a portuguesa dos esportes, né? Existiam alguns comentários, porque a portuguesa tinha caído da série A para B, né? Acho que foi isso. E de uma maneira meio conturbada e que haveria um tipo de ajuda e tudo, e que nós estávamos praticamente fora. E o que se viu foi completamente ao contrário. Nós jogamos em casa, vencemos, fomos para o Calindé e vencemos de novo. Então, é difícil a gente falar alguma coisa, mas eu, sinceridade, eu gostaria de decidir em casa. Mas, às vezes, as coisas se tornam ao contrário, né? Às vezes, é mais fácil, se você tiver o resultado dentro de casa, você sair depois. Há um desespero também do adversário, foi o que a gente viu da portuguesa, né? A torcida, normalmente, não se contém e acaba atrapalhando o time da casa. E a gente tirou proveito disso. Você vê que em 20 minutos de jogo, nós tínhamos liquidado o jogo já. E praticamente tínhamos liquidado. E aí passamos a administrar e saímos dali fortalecidos e acabamos sendo campeão da competição, né? Então, e tínhamos sido o terceiro colocado. Então, é muito difícil a gente opinar sobre isso. Márcio, em relação à equipe que enfrenta o Macaé, pergunta que eu te faço, a gente está falando antes do treino. Você vai manter o mesmo esquema da semana passada contra o Tom Benz, se fazer o mistério, fechar? Ou você já tem praticamente definido somente a ausência do Pituca? Você pretende colocar o Mancini ou dar mais uma oportunidade para o Augusto? Ou você ainda tem essa dúvida na cabeça? Não, nós vamos mais uma vez dar uma olhada no treinamento, né? Ver quem vai sair melhor. Mas, a princípio, o Augusto deve começar o jogo. Mas, vamos testar uma outra formação para que a gente possa ter certeza disso. E aí decidimos. Aí em cima do que o Soares perguntou, o grupo B, a rodada vai começar todas as 4 horas da tarde. Já do grupo A, às 7 horas. Então, o Botafogo vai terminar a partida, vai ter que ir para o hotel para assistir depois qual a equipe que ele vai enfrentar. Na sua opinião, você acha que deveriam ser os dois grupos no mesmo horário? Ou essa decisão de um se as 4, o outro se as 7, não interfere nada? Porque eles vão jogar sabendo quem eles vão enfrentar. Com certeza. Isso é uma coisa... Não é errada. É super errada. Porque você pode escolher o adversário que você vai enfrentar. Então, sabe? É uma coisa assim que, às vezes, a gente fala e você se torna chato. Porque aí a pessoa que está lá nos assistindo fala, pô, mas esse cara aí só fala, só reclama e não sei o quê. Mas isso não é inadmissível. Como que pode um campeonato onde há o interesse dos dois grupos jogar um grupo no horário e o outro no outro horário? Mas são coisas do fazer o quê, né?